Recém-lançado, o Tiggo 3X Turbo enfrenta sua primeira prova de fogo e vence o Volkswagen Nivos no comparativo do Jornal do Carro. O Tiggo 3X Turbo é mais bem acabado, mais equipado, mais moderno, mais garantido. Tiggo 3X Turbo é tanta tecnologia que a concorrência vai ficar devendo. Tiggo 3X Turbo